Olá pessoal de casa, tudo bem? Bom gente, sabe aquele cabelo que você vê no Instagram e que você bomba, que você fica babando? Bom, o que você não imagina é que pra chegar naquele cabelo é feito toda uma análise, é feito todo um cuidado e um tratamento. Bom, hoje eu vim aqui com o Diogo Rafael, um dos nossos especialistas em luzes em salão, em clareamento, e junto com a minha modelo Nicole, que quer chegar naquele cabelo dos sonhos. Só que pra isso, gente, a gente vai fazer uma análise, saber que tipo de tratamento que precisa pra este cabelo, e aí você de casa também vai se identificar total, e você vai conseguir chegar naquele cabelo que você sempre sonhou em venda na internet. Confira com a gente o passo a passo desse tratamento hoje. Como vocês podem perceber, o cabelo da Nicole, ele teve uma perca de lipídicos, uma perca de óleos. O que a gente vai fazer hoje? A gente vai devolver esses óleos e esses lipídicos, pra que ela possa fazer um novo clareamento. E o primeiro passo, a gente vai usar essa cera aqui. Ela é uma cera que contém óleos essenciais, ela vai devolver toda a massa pra esse cabelo, e é uma das novidades que a gente tá mais usando aí no mercado, principalmente pra loiras. Lembrando que esse tipo de tratamento, ele foi desenvolvido pra Nicole. Cada cabelo é um cabelo, então seria interessante você, antes de vir fazer o clareamento, você vir aqui pra gente tá fazendo uma análise. Agora com o cabelo da Nicole já lavado, a gente já devolveu os óleos, agora a gente vai devolver massa capilar. Então eu vou entrar com uma máscara, deixar um tempo de pausa, 10 minutinhos, e novamente a gente vai enxaguar e secar esse cabelo. Bom gente, tratamento finalizado. Agora a gente vai secar esse cabelo. Lembrando a você aí de casa, que a gente não pode levar qualquer fonte de calor sem antes passar um protetor térmico. Então antes de eu secar o cabelo da Nicole, vou passar um protetorzinho térmico aqui, e aí a gente já vai começar a secar. Pronto, gente, o cabelo da Nicole agora foi finalizado. Agora sim esse cabelo tá preparado pra receber uma nova descoloração. Caso você tenha alguma dúvida sobre qual tratamento fazer no seu cabelo, vem cá pro Salão do Alex Santana, que a gente tem o melhor tratamento pra indicar pra você. Bom pessoal, vocês viram que não é simplesmente chegar e clareando o cabelo sem que antes você possa ver o seu tratamento. E você viu aqui com o Diogo que a preparação desse cabelo, gente, já dá vontade de finalizar por aqui. Mas não vamos fazer isso de jeito algum. Nos próximos quadros eu vou trazer ela loira, loiraça, loiríssima loirão, e você pode acompanhar nas nossas redes sociais também. E até a próxima, tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho